Oiê, tudo bom com vocês? Seja muito feliz a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gleis Luiz E hoje a gente vai continuar o nosso vestido Eu perdi a introdução do vídeo Perdi, soube eu perdi mesmo, né? Eu não sei como eu não salvei Eu tô sumido do meu celular Mas eu tô aqui pra dizer com vocês que Fiquem comigo que o vídeo tá maravilhoso E só lembrando que o vídeo em espanhol vira uma parte da próxima semana Quando a gente vai fazer uma parte das costas Pra as nossas amigas, tá bom? Fica com o vídeo Bora Deixa o like, se inscreve e compartilha Tá me esquecendo disso, né? Se inscreve e compartilha o vídeo, hein? Bora aqui de novo, gente Olha Tá? Tô nesse ponto Um, dois, três, quatro, cinco, seis Laço minha agulha Um, dois, três, lá pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um, dois, três, quatro Cinco, seis Um Dois Três Aliás, a gente vai deixar com quatro aqui Pra ficar mais fácil pra mim Com seis vai ficar muito grande esse espaço Um, dois, três, quatro Um Dois Três Quatro Um Um, dois, três E quatro Do outro lado eu vou fazer um Dois Três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Que eu não faço Venho pra aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três E quatro Leço minha agulha Pulando aqui Porque são quatro Eu pulo primeiro Não tem problema nenhum Um Dois Três Até aqui Quatro Cinco Seis Um, dois, três Aqui, ó Um, dois, três Aqui, ó Pontinho de borda lateral Eu viro Fechei, ó O meu segundo Quadrado A gente fechou esse aqui Estamos fechando esse Creio eu que mais Uma carreira E a gente Na próxima carreira Ainda não Ainda não Deixa eu ver aqui Se já é a próxima Ou se não é Bora ver quando a gente Vai fazendo, né Porque eu acredito Que ainda tem mais Uma carreira Pra gente poder fechar esse Eu vou fazer, ó Um, dois, três Aqui pra subir E vou fazer mais Um ponto aqui dentro Um Deixa eu conferir aqui Rapidinho Rapidinho Como que vai ser São cinco Pronto Esse aqui eu fiz O ponto aqui do pezinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três Eu não faço Vou fazer no próximo Da frente Vou fazer com seis Essa parte aqui, ó Um, dois, três Aqui, ó No terceiro No quarto ponto eu faço Um Um, dois, três Quatro Cinco E Último ponto aqui Seis Um, dois, três Quatro Um, dois, três Puxa esse aqui, ó Vem pra cá Um Dois Três Quatro Cinco E seis Uma, duas, três Quatro, cinco Seis Laço minha agulha Aqui desse lado A gente já tá Nascendo novo Tá vendo, ó Olha só Aqui a gente tá Acabando de fechar Só falta uma carreira Essa carreira que eu tô fazendo aqui Agora É essa carreira aqui, ó Tá? A gente vai fazer essa parte aqui agora Aqui no meio Já vai nascer outro quadradinho desse E é basicamente assim Que vai funcionar O nosso Desenho Tá? Sempre que eu chegar nesse ponto Eu vou voltar A outra carreira Eu tô terminando de fechar Esse quadrado maior Certo? Sempre que eu tenho terminado De fechar ele Aqui eu já vou ter outro na metade Tá bom? Porque assim, ó Se você reparar Aqui é a metade, tá? Aqui é o meio do meu motivo É onde eu tenho Todas as minhas carreiras Na maior largura Em algum momento Elas vão fechar Aqui onde eu chegar Esse aqui na menor largura Vai ser exatamente Onde eu tô fechando Esse aqui Esse aqui vai estar Exatamente na metade dele E assim sucessivamente Sucessivamente Desculpa Se você quiser fazer Uma blusa com ele Nesta posição Fica lindo Se você quiser trabalhar Como a gente vai trabalhar Pra nossa blusa Maravilhoso Ah, eu quero fazer Um caminho de mesa Uma passadeira Uma coisa do tipo Vai ficar mais bonito ainda Agora, bora terminar aqui O nosso trabalho Porque Tá ficando lindo, hein? Tal que tá Um, dois, três Quatro Vou ver se com quatro Dá bom Ou se vai ficar muito esticado Um, dois, pra cá Eu pulo tudo isso aqui, ó Tá, ó Um Dois Três Quatro Uma, duas, três Quatro Bloquinho aqui do centro Um Dois Três Quatro Uma, duas, três Quatro Laço minha agulha Pulo os dois Faço um Dois Três Quatro Ó Novamente, estamos abrindo O nosso desenho Eu vou fazer Uma, duas, três Quatro Um, dois, três Que eu não faço Eu venho pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um, dois, três Quatro Aqui eu vou fechar, ó Esse aqui eu tô fechando Um Um, dois, três Se eu não faço Eu venho pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Laço minha agulha Um, dois De lá pra cá Um Eita, eu peguei um ponto Pra parte Um ponto a mais Daqui, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aqui eu vou fazer, ó O bloquinho do meio Um Dois Três Quatro Uma Duas Três Quatro Só lembrando, gente Que todos os outros vídeos do canal Desse projeto Estão aqui no canal Na mesma playlist Tá bom? Fim de ano 2020 Um Dois Um, dois Que eu não faço Eu faço aqui, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Que eu não faço Eu venho pra cá Um Dois Três Três Já vou, mãe Já vai Só um segundo, gente Só uma correção, gente Eu vou vir direto aqui pro final, tá? Porque essa aqui é minha última carreira Com esse desenho Agora eu vou virar meu trabalho Porque agora a gente vai ter um pequeno probleminho Um Dois Três Eu tenho que ter doze pontos altos aqui Eu vou ter que vir só até aqui, tá? Essa lateral aqui eu vou fazer todos os pontinhos Porque é a borda do trabalho Não tem problema nenhum, tá? Três Quatro Aqui eu só vou passar os três que precisa Um Dois Três Um Dois Três Quatro Laço minha agulha Um Dois Pra cá Um Dois Os dois de cima do ponto Um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois pra cá Eu faço Um Dois Aliás, gente Só um segundo O que? Deixa eu verificar Estamos correta? Não, não estamos Mas não que eu tava errada Mas tá certo, gente É assim mesmo Agora eu vou fazer todos os pontos aqui Porque são oito pontos nessa parte, tá? Só Estou tendo que dar certo Eu tava com medo de estar fazendo, gente, no lugar errado Porque eu como esse patrão de pontos Até É a terceira vez que eu tento gravar essa parte do vídeo Então, bora Agora vai dar certo Tá bom? Um Dois Três Quatro Um Dois Que eu não faço, eu venho pra cá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Laço minha agulha Um Dois Três Que eu não faço, eu venho pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Só um segundo Uma pausinha aqui, gente Eu tava fazendo essa parte do vídeo aí E eu fiz um comentinho pequeno Erro Eu fiz toda a carreira com quase correntinha Problema? Problema, por quê? Porque nessa carreira que a gente vai fazer Agora Eu precisava que ela fosse com seis Porque aquele bloquinho maior de doze pontos Sabe? Quando a gente tá terminando aqui De unir aquele Esqualho O esqualho O esqualho Sabe? Eu tipo isso aqui, tá? Então, quando eu venho chegar na parte de cima O último bloquinho de cima E tem um É São doze pontos E eu precisava de seis correntinhas, tá? Então, fica ligadinho agora aí Desculpa Eu erro a falha nossa E bora Ó, virei aqui Voltando Agora, gente Tem uma coisa, ó Tá vendo que aqui tá o último bloquinho de cima? Então Desse ponto pra cá Eu vou ter que fazer sempre seis correntinhas, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três De lá pra cá Por que que tem que ser seis, Aglaia? Tem alguma diferença de eu colocar seis pra eu colocar quatro? Não vai ficar mais solgado? Gente A diferença que tem aqui, ó Fiz os três Vou fazer os outros três Pra eu explicar pra vocês Um Dois Três A diferença E aí vai a dica Se você quiser fazer maior, menor Adaptar esse desenho pra outra peça É Aqui em cima eu tenho que ter seis Por quê? Porque aqui pra fechar Aqui no comecinho, olha só Aqui no comecinho Lembra que eu comecei com doze? Então Aqui em cima eu tenho que ter doze também pra fechar Não adianta nada eu começar meu trabalho aqui embaixo com quinze pontos E aqui em cima fechar com onze Por exemplo Não adianta Não vai ficar legal A gente não quer uma coisa torta Então vamos fazer direito, né? Um Dois Três Quatro Laço minha agulha Um Dois pra cá Um Dois Três Opa Entendi muita câmera Três Quatro Faço uma Duas Três Quatro Laço Aqui no meio eu vou fazer meu bloquinho Um Dois Três E quatro Uma Duas Três Quatro Minha agulha tá falhando Mas não tem problema nenhum Dá pra continuar Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Que eu não faço eu venho pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora eu conto Um Dois Três De lá pra cá O buraco vai ficar grande Não tem problema Você vai ter espaço suficiente Pra fazer os doze pontos Da próxima carreira Tá? Todo o restante do desenho Você pode fazer com quatro Mas essa carreira aqui Tem que ser Com doze pontos Fiz os seis pontos aqui Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Um Dois Três Quatro Laço minha agulha Um Dois Pra cá Um ponto alto aqui Ponto alto aqui Ponto alto aqui E aqui também Um Dois Três Quatro Os quatro pontos aqui Do meio Um Dois Três E quatro Um Dois Três Quatro Você tem a impressão que o trabalho vai dar errado? Não, não vai Vai dar certo Confia na calca que vai dar certo Confia em mim Que vai dar certo Fica no pai aqui Agora vai Um Dois Um Dois Três Quatro Aqui Um Dois Três Que eu não faço Venho pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora a gente vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Laço minha agulha Um Dois Três Eu vou fazer Esse aqui E o último Pra facilitar a minha vida Gente Ah não Vou fazer isso aqui mesmo Vamos pro último ponto mesmo Que tá bom Prende aqui Aguenta a mão Que o telefone tá chamando Tomara que eu não me atrapalhe Voltei Bora Nós aqui Bora que agora vai Gente Tô sentindo que dessa vez Eu não vou errar Isso aqui Gente O maior problema É que eu tô adivinhando O trabalho Bora Bora Nós Um Dois Três Fazer um ponto Pra cada ponto Da minha base Se eu pular Uma correntinha Aqui Vai dar problema Não sei Mas na dúvida A gente não arrisca Porque como a gente Tá adaptando No meu caso Eu tô adaptando Aqui gente O desenho que tá lá Eu tô fazendo No olho Praticamente Eu tô inventando O desenho Porque eu só vi Uma foto da mulher E bem de lado mesmo Agora Cheguei aqui Eu vou contar Um Dois Três Vou fazer esses três Aqui Um Dois Três Vamos lá Ó Viu bom Fechamos esse Um Dois Três E quatro Um Dois Que eu não Que eu venho Que vim Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro A partir de agora Eu posso fazer Com quatro correntinhas Pode A partir de agora Você pode fazer Um Dois Pra cá Porque aqui Eu tenho que fazer Oito pontos altos A gente tá naquela carreira maior Dos oito pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Um Dois E seis E seis E seis pontos altos E seis pontos altos E seis correntinhas Em cima daquelas seis correntinhas Que a gente acabou de fazer Ai, Fih Estira Um Um Dois 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 Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Quatro Um Dois Dois Continuar Continuar o trabalho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu tô fazendo a sexta carreira Eu vou voltar pra repetir A próxima é essa Depois essa, essa E essa de novo aqui A gente vai sempre repetir Esse intervalo de sequências Até ter a largura Que a gente precisa Bora terminar essa carreira Eu tô torcendo Que vocês tenham conseguido Entender como que faz Se ficou dúvida Deixa nos comentários Se for o caso Eu posso fazer uma live Pra explicar melhor pra vocês Ou um vídeo Tira dúvidas Como vocês acharem melhor Então comentem bastante Ai, eu fiquei com dúvida nisso Como que faz isso Correntinha tal Tem que ser tantos pontos Como que faz E com mais dúvida ainda Me procura nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Ai, eu acho que Todas as redes sociais Que existem no planeta Terra Eu tô lá, tá? Tá no Padre Book Eu tô também Pode me chamar por lá Que dá certo Viu? Um, dois, três, quatro Um, dois, três Que eu não vou fazer Venho pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Prontinho Um, dois, três Quatro Vamos aqui, ó Um, dois Pra cá Um Dois Três Quatro Vou virar Meu trabalho E tá fechado O meu desenho Olha só Meu quadrado tá fechado Pra ele ficar totalmente fechado Eu tenho com essa carreira aqui Que tem seis Tá? Pra ele ficar totalmente fechado E eu vou estar na maior largura Do esse aqui, ó Lembra o que eu falei pra vocês? Eu tô fechando um Já com esse aqui Na metade Eles são nos ângulos desencontrados Fica um desenho Mar Vi Lho Zo Tem que ser bem devagarzinho Porque fica muito bonito Eu vou colocar ele em cima Na teorista que tá na metade Da que eu preciso pra minha blusa Tá? Eu vou colocar em cima Vamos ver se tá com dois centímetros, né? Hum Gente, tá com treze centímetros Nesse ponto Então não tem problema Se ele ficar com mais um pouquinho Mas eu vou medir agora com vocês Lá no molde Pra vocês entenderem como que faz Ó, meninas Tá exatamente onde eu tinha planejado Pra vocês, ó Lembra que eu fiz no molde do outro vídeo? Gente, ó Aqui é a medida do Do meu vestido Certo? Do vestido Olha onde ele vai ficar Eu falei pra vocês Ó, tá até o desenho aqui Onde ele vai ficar Ó, tá vendo? Eu coloquei ele aqui em cima Com a mão só Mas eu vou ter que colocar De novo com os dois Mas eu vou ter que colocar Só com a mão Pronto Não tem problema Porque da onde eu tô aqui Que é a metade do meu trabalho Gente, olha como isso É lindo Pra cá Aqui onde vai ficar os leques, né? E aqui vai ficar aquele detalhe Que é em vezinho Essa parte dos leques Eu vou trabalhar lá assim De voltando Certo? Mas, gente Manhã Vai E aí, manhã O que que tu me diz? Hum? Eu tô desportando Não, pra cá Aqui é o meio da frente Aqui é a parte que vai ficar É Isso aqui eu vou fazer Leque assim Todavia até chegar aqui Na altura da cava Aí pra cá vai fazer No outro ponto Que vai fazer assim E aí O que que tu me diz O desenho? Tá bonito Bonito? Ó, bonito Trabalhoso Era isso que ele ouviu Já ouviu Foi ruim demais Fazer isso aqui Muito trabalhoso Mas muito bonito Também, gente Esse aqui Fica parecendo realmente Uma renda Ele é bonito Ele é bonito demais O mais Ele é trabalhoso É, ele tá exatamente No comprimento da blusa De uma blusa pra mim Não, pra não De uma blusinha Não, a blusinha Ele tá mais ou menos Outro do ossinho Do quadril Mais ou menos Pra mim Ele tá bonito, gente Ó, eu tô gostando Eu vou Parar o vídeo por aqui Cês entenderam, né? Repete outro tanto Desse daqui Pra cá Pra fazer a frente Quando eu tiver Quando eu tiver Toda pronta Semana que vem Não sei Que dia Talvez amanhã Não sei Eu vou ver Eu vou trago pra vocês O complemento E como que faz Os laterais Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse aqui Até terminar em português E depois eu faço Eu faço ele Até terminar em espanhol E enquanto você Não terminar esse aqui A gente não vai fazer Outra coisa Fechou? 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 Bora Cargando seu carinho A atenção de vocês E de verdade Só um recadinho Então, curtindo? Eu tô amando fazer Era pra fazer o vestido Do final do ano Mas quem sabe Eu não visto ele Com uma calça Com um short Sei lá Ou com uma saia mesmo Vai ficar bem legal Uma boa opção também E assim Eu tô tentando fazer Gente De uma forma que De uma forma como Eu consigo explicar Pra vocês Eu iria demorar Muito tempo E agora eu tenho certeza Olhando pra ele Aqui em cima do molde Que ele feito Com um fio mais fino Ele não fica Do mesmo tamanho De jeito De maneira A menos Que você faça Em ponto alto Duplo Tá Eu acredito Que lá A minha tá Mais ou menos Mais ou menos Também que na foto Proporcionalmente Também Que eu fiz A medição Mais ou menos Também da minha mão Apesar A moça Tá foto Com um T A mãozinha Pra gente ver E eu acredito Que tá ficando bom Eu tô gostando Do efeito Eu tenho linha Camila branca Em casa O branco da Camila Ele é mais leitoso Vai ficar muito bonito Com cinza E esse cinza É o que sobrou Do meu vestido E eu gostei Muito Do efeito Tô gostando Do desenho Achei muito bonito Vou falar pra vocês Eu não vou mostrar Pra vocês Os vídeos Com as partes De erro Eu vou recordar Essas partes De erro Vou guardar Todas elas E quem sabe Um vídeo No final De um falha Nossa Quem sabe Não sei Mas adianta Que eu faça Um vídeo Só com as falhas Que eu cometi Mas Uma coisa Que eu prezo Muito é Eu tô fazendo Uma peça Eu cometi Um erro Na execução Eu me equivoquei Numa contagem De correntinhas Eu me atrapalhei Numa mudança De carreira Ou então Eu me atrapalhei Numa emenda Eu corto Esse do vídeo Eu edito Eu passo Duas, três horas Edito no vídeo Passo Passo mais uma hora E tanto Pra subir um vídeo Passo Mas eu só Entrego o vídeo Pra vocês Quando eu tenho certeza Que o vídeo Tá sem erro Sem falha Porque eu sei Que é uma coisa Que assim como eu Vocês também já passaram É pegar projetinho Que é lindo Maravilhoso Mas quando você vai ver o vídeo O vídeo tá todo cheio de falha Todo cheio de erro Todo cheio de remendo Vamos dizer assim Que é quando a pessoa Cometeu um erro Mas ela burla aquele dali E vai-se embora Como no caso Agora das duas correntinhas Eu tinha feito com quatro Admito Fiz todo com quatro Mas eu tive que desmanchar E depois eu fiz com seis Pra gravar pra vocês Inclusive aí no vídeo Agora né E é isso A pessoa vai lá Eu podia muito bem Ter deixado com quatro E ter colocado em seis dentro Mas isso ia me dar um babadinho Que não ia ficar legal no vestido E na lua Ou no vestido Como você quiser O que você quiser Pra preferir fazer E aí vai a dica gente Tá fazendo Muito cuidado com duas coisas Tensão do ponto Que é a primeira de todas É muito importante E também com a quantidade de correntinhas Porque Como o nosso crochê Vai ficar nessa posição Assim Ele vai tender a abrir assim Que o crochê ele alarga Então Ele vai ficar Ele não vai crescer assim Ele vai crescer assim Porque ele vai crescendo a largura Então não no comprimento E é uma coisa curiosa Porque quando a gente Amarra a lateral da peça Assim Que eu tenho uma blusa Que foi feita desse jeito Ela não cresce Ela não tem elasticidade assim Ela cresce muito assim Por engraçado Porque geralmente Peça cresce no comprimento Essa daqui vai crescendo a largura Então a gente tem que ter esse cuidado aí E também vai deformar no comprimento Por conta do peso do crochê Muito cuidado com a atenção do ponto Muito cuidado com a quantidade de correntinhas De ponto alto que vocês colocam Evitem laçar No espaço da correntinha Prendam sempre Dentro da correntinha Como eu estava fazendo E isso já ajuda Seu crochê ficar mais firme E é isso Espero que vocês tenham curtido Nosso vídeo Deixe aquele like caprichado Compartilhe nas suas redes sociais Que eu estou amando Fazer com vocês E para as meninas de espanhol Só um segundo Chicas de coração Perdão por não ter feito o vídeo em espanhol Mas eu estou fazendo em português E depois eu faço em espanhol Fazendo a espalda Sim, acho que na próxima semana Não me lembro do dia Eu lhes regalo o vídeo em espanhol Fazendo todo o patrão Toda a blusa Tudo o que estamos fazendo Eu acho que vão ser dois ou três vídeos Não sei quantos vídeos Mas eu estou fazendo Eu acho que amanhã Sim, amanhã eu lhes regalo O vídeo de esta parte Que estou fazendo Completo Eu não sei se é um ou dois vídeos Não o sei Mas eu lhes quero regalar Sempre Ele é o meu modo cursivo Sem erros Que é o mais importante Para que se possa executar As prendas completas Perfeitas A perfeição É o nosso objetivo A perfeição é o nosso objetivo Meninas Eu não sei o dia da próxima semana Mas o vídeo vem em espanhol E uma pessoa como essa Existe perfeição É isso que a gente tem que encontrar Beijo, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau